Quando estou nervoso, antes da prova, o impacto de entrar na água, tipo o salto, depois deixo pensar num nervosismo e é só fazer a minha prova. Não sei, tipo, é uma coisa, é a minha vida, era mesmo estar ali na água, por isso eu não sinto um nervosismo que sentia há 10 segundos atrás, tipo, é bem estranho, mas o que me dá mais goza na água é mesmo, não sei, é mesmo sentir a água, é sentir a andar na água. O caminho normalmente não é fácil e quando não se tem a cabeça no sítio, pensa-se logo no mais fácil, que é parar, que é desistir. Só que depois pensa-se também no que se vai sentir, depois de desistir, vai-se sentir mesmo falta disto. Como se fosse uma espécie de peixe fora de água. José Paulo Lopes aprendeu a nadar mesmo antes de saber caminhar. O gosto pelo desporto sempre foi incutido pela família onde a natação assumiu o papel principal. Desde bebezinho, que andou sempre na água, aliás, já dentro da barriga andava na água, não é? Portanto, foi sempre. Quando José nasceu, logo aos três meses, foi logo para a natação, logo, logo, logo. Iamos para a piscina de Massiminos, com a professora Raquel, e eu lembro-me que ela dizia que eu que era uma mãe um bocadinho má, porque eu puxava para baixo da água e deixava-o subir e ele... Mas eu fazia de propósito, porque eu sabia que eles que estavam seguros, não é? Não estavam em perigo. O sonho dele sempre foi, desde pequenino, ir aos Jogos Olímpicos. Eu dizia-lhe, assim, meu filho, só vais se trabalhares muito, porque sem trabalho nada se faz. Sou chata porque estou sempre a malhar no mesmo, e se fez oito minutos, tem que ser sete e cinquenta e oito. Sempre, nunca dou boa maré, tem que ser sempre melhor. Pronto, Zé, põe cá os esses. Não sei quantos são, mas cá os esses. Lá vai. Acende primeiro cá fora. Espera aí. É isso. Nunca tinha sonhado de chegar a este nível, assim tão rápido até. Porque eu antes, quando era mais novo, como se calhar já sabem, eu não era lá muito forte. O meu irmão era mais forte que eu na altura e eu sempre quis ter os resultados que o meu irmão tinha. E quando comecei a ter, e tinha outros colegas também muito melhores que eu lá na minha turma, no meu escalão, que fazia-me querer também ser como eles. E a partir do momento que comecei a realizar esses resultados, foi como uma bola de neve. Eu queria sempre mais, queria sempre mais. O querer sempre mais, levou José Paulo Lopes a seguir as pisadas do irmão, também ele nadador. Atualmente, João Lopes é treinador de natação e preparador físico. Ambos partilham o gosto pela modalidade, o que os levou a fortalecer os laços de amizade. E como é que foi o treinador de Londres? Mais ou menos? Mais ou menos? Ou foi mais ou foi menos, preciso. Me dá de sentir bem, mas não há? Não. Estou por aqui. Estás pronto? Não sei porquê, mas... Ontem, eu gostava de comer na hora. Tens que comer a hora. Ó José, como irmão, acho que é o melhor irmão que posso ter, não é? Eu também não posso pedir mais. Tento passar os meus ensinamentos também para ele. Acho que já lhe passei algumas coisas positivas, não é? Tanto negativas. Experiências mais minhas, que depois o José já não cometeu os mesmos erros. Ou seja, eu fui um bocado o test drive, digamos assim. Também cresceu aqui numa... Nós somos humildes. Nós cresceu aqui numa família humilde. Eu acho que a educação que lhe foi dada foi essencial nisso. Não só aqui em casa, como o treinador, os professores e tudo. Foi essencial para o desenvolver dele. Porque ele sempre foi muito bem educado. Nunca teve queixas. Já eu era o contrário. Os meus pais chamados à escola por minha causa, por eles já não. Sempre fomos... Somos um bocado diferentes, mas lá no fundo somos iguais. José Paulo Lopes é estudante de engenharia e gestão industrial em regime parcial e atleta de alta competição do Sporting Club Braga. Conciliar os estudos com a natação não é tarefa fácil. Ainda assim, o percurso do nadador continua a superar todas as expectativas. Conquistou o quarto lugar nos europeus de júniores, participou nos Jogos Olímpicos da Juventude e nos europeus de natação, onde alcançou uma final. Para além disso, foi também o primeiro português a baixar a marca dos 15 minutos, nos 1500 metros livres. E é o atual detentor do Record Nacional Absoluto. Só está no sítio que está, na posição que está, porque se esforça, se dedica e trabalha. Trabalha como um desgraçado. Não tem vida própria. Não pode sair à noite com os amigos, ele não pode sair para lá, ele não pode ter uma alimentação super rigorosa. É o que temos que fazer pelos filhos para que eles consigam ser alguém. As pessoas não têm a noção nenhuma. Julgam que é muito fácil, mas de fácil não tem nada. De fácil não tem nada. Tinha aulas, normalmente era só de manhã, por escolha própria, porque estou em regime parcial. Por isso só tinha metade das cadeiras, por isso escolhi as cadeiras que eram de manhã. Depois voltava para Braga, almoçava, aí é que descansava. E depois voltava para o treino, e outra vez para o treino da tarde, e era assim a minha vida. Depois dormi e depois repeti. É mesmo abdicar de muita coisa. Muita coisa. Portanto, ele não viveu a juventude, nem vive. Porque primeiro o objetivo é a natação. Não é fácil de gerir. Mas quando se trabalha com dedicação e esforço, vamos conseguindo conciliar as coisas. E consegue-se, consegue-se. Já sabemos que a nossa hora de jantar é com as 10, todos os dias. Portanto, já sabemos que a hora de pôr a pé é às 6 da manhã. E pronto, e tudo se vai fazendo. O que é que não se faz em prol de um filho? Faz-te tudo. E houve momentos mesmo, não é só altos. Também houve momentos mesmo baixos que eu chorava mesmo. A minha cabeça não estava bem. Chorava mesmo. Quer dizer que não queria treinar, que estava farto daquilo. Mas é a realidade. Não é aquilo. A vida não é só altos. Também tem as suas baixas, não é? Eu lembro-me de chorar mesmo antes de um treino. E depois tive uma conversa com ele. Ele aí ajudou-me. Porque tinha voltado um estágio. Eu lembro-me que tinha voltado um estágio. que a vida era só de natação mesmo. Não tinha mais nada. E tinha lá muita gente. E depois voltado à minha rotina sozinho. Sempre sozinho. Aí gostou-me muito. E foi o que o meu treinador ajudou-me aí nisso. Porque é o que ele me diz que os melhores atletas treinam sozinhos. Por isso, se quero ser também um dos melhores, também tenho de ter isso. Vamos lá, vamos lá. Recordo-me de ter uma conversa com o Zé Lopes quando ele tinha 10 anos. Era ele e mais dois muito bons. Ele aliás não era o melhor dos três. E perguntei-lhes o que é que eles queriam ser na vida. Se queriam ser nadadores. Porque tinham um potencial que se quisessem poder ter uma carreira muito auspiciosa na natação. Ainda ele tinha 10 anos e já hoje não se lembra de nada dessa conversa. O Zé Paulo gosta da natação pela natação. Tanto treina numa piscina com pé muito pequena, como é que nós temos em cima, de 25 metros, como treina nos grandes palcos. Tanto se entusiasma com um coleguinha de treino como a nadar com o Michael Phelps. Para além do professor de Educação Física, Luís Cammeira é diretor e coordenador de natação do Sporting Clube Braga. Em 2019 foi eleito o melhor treinador do ano pela Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. Foi também distinguido com o prémio de Guerreiro de Ouro duas vezes. É uma modalidade muito dura, não é? O desporto individual já é muito duro. Temos o ciclismo, temos a ginástica, o atletismo. Mas dentro deles todos eu penso que a natação ainda é mais dura. porque os outros não veem a natureza, não estão cá fora. Aqui é a cabeça dentro de água, cinco horas por dia, a contar azulejos de um lado para o outro, à procura da porta de saída. É muito duro e é muito exigente. E o tempo livre que eles têm é para descansar, porque eles saem tão cansados do treino que precisam descansar. E fica muito pouco tempo. Fica muito pouco tempo a estudar, para a família, para os amigos, para os namorados e para as namoradas. Por isso a exigência é muito grande. Os treinos dele não são fáceis. Também nenhum deve ser, não é? Mas às vezes começamos a dividar e não podemos, é o processo. Mas ele... como é que eu ia dizer? Eu acho que ele é exigente, mas é divertido também treinar com ele. Não é daqueles treinadores que mandam fazer só. É um treinador fixe, é uma pessoa fixe também. José Paulo Lopes fez todo o caminho ao serviço do Sporting Clube Braga. Luís Calmeira acompanhou todo o percurso do atleta e a partir de 2016 tornou-se no treinador principal do nadador. Infantil, não ia ao pódio, se era nadar as safetas, ia nas competições regionais, mas a nível nacional nunca se destacou. Mesmo em juvenil foi já no final da categoria de juvenil. Ele deu um bom salto, foi em júnior. Um grande salto para júnior segundo ano e este é que foi um salto estrondoso agora. Não é um talento precoce, não apareceu cedo mais, foi mesmo à custa do trabalho dele, da evolução técnica que teve, muito dura, muito dura a evolução. Foi muito trabalho e muito trabalho dentro de água. É reconhecido por todos como um atleta que qualquer treinador gosta de trabalhar, porque é muito fácil trabalhar com ele. O Zé é daquele género de atleta que não sabe dizer que não a nada, nem a ninguém. E então se o Camara lhe disser que é preciso fazer, sei lá, 50 voltas ou 60, ele faz. Embora lhe custe muito, ele faz. Eu isso tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, porque ele nunca diz que não. E não há outra forma. Por mim, por mim, eu em vez de dar-lhes 5 horas de treino, dava-lhe uma ou duas. Em vez de fazerem 20km por dia, faziam 5. Mas eu sabia que eles não iam chegar lá onde chegaram. Portanto, eu tenho mesmo que lhes incutir esta exigência, por muito que custe. E eu às vezes até tenho pena deles, confesso, não é? Porque sei que estão a sofrer muito. Mas, por outro lado, sei que lhes estou a fazer bem. Porque só assim é que conseguem chegar onde chegam. José Paulo Lopes e Tamila Olube são companheiros dentro e fora de água. Ambos são alunos de Luís Cameira e juntos lutam pelo sonho olímpico. No início, não nos dávamos muito bem. Não nos dávamos muito bem, mas não falávamos muito. Porque só treinávamos. E depois, quando ela foi aos jogos, eu já treinava com ela. Era eu que lhe dava mais luta, até, na altura. E era eu que fazia companhia nos treinos. E agora começámos a tornar mais amigos. De vez em quando há aquelas discussões de não sei o quê, mas isso é normal. E o facto dela já ter estado tão nova nos Jogos Olímpicos fez-me também mudar o chip para também tentar alcançar isso. Não só era um objetivo, mas assim que ela alcançou, também pensei que fosse mais possível para mim também. A pandemia de Covid-19 veio dificultar ainda mais aquilo que já era por si difícil. A qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Com o adiamento da competição e o confinamento, o sonho parecia quase impossível. Só nós dois é que sabemos o que passámos. Os obstáculos foram muitos. Depois o André Ferreira, que atuou-me este tempo todo. Eu sempre exigí as piscinas fechadas. Eu, André, nós temos que treinar. Depois esta fechada, depois a câmara abriu só pelos dois. Depois não havia nenhuma piscina de 50 metros com aquela da Póvoa. Tem um mar e meio. E agora para onde é que vamos? Vila Praia da Ancora. Vamos tentar isto. Depois um transporte para ir lá, 160 km todos os dias, para ir para frente e para trás. Foram meses terríveis. Tentar com a Federação ir para aqui, para ali e para acolá. Cada vez que íamos, eu sabia que era melhor para nós, mas deixávamos muita coisa para trás. Mas apesar das dificuldades, e para a surpresa de todos, José Paulo Lopes consegue, no Campeonato da Europa, em Budapeste, o tão desejado passaporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Não era o dia, não era a prova, não era a principal prova dele. Embora nós sabíamos que ele já tinha batido muitas vezes no recorde absoluto. E quando um leador repete muitas vezes a mesma marca, é natural que dê um grande salto. Mas dez segundos era impensável, não é? E ele foi descontraído para essa prova, porque não era a prova dele. Era só para ver como é que se sentia. É evidente que queríamos bater o recorde absoluto. Sabíamos que ele ia bater, não é? Agora por quanto é que não sabíamos? Naquela prova não era mesmo a minha aposta. E eu estava a ver toda a gente a puxar por mim. Principalmente nos últimos metros, estava a ver toda a gente a puxar por mim. E eu pensei que fosse para abaixar os 8 minutos. Que era o primeiro português também a baixar os 8 minutos nos 800. Que era uma coisa também bastante boa já. À medida que a prova foi desenrolando, ele cada vez a ganhar mais vantagem. Ele cada vez sempre a manter os tempos certinhos. Eu sabia que o mínimo estava em 7,54, que era de 100% impossível. Na minha cabeça naquela altura, de 100% impossível. Nunca na vida eu pensei que ele ia fazer, mas 100% sincero agora. E quando ele toca na parede, eu estava lá no office. Até fui dar uma volta a pé, porque não estava bem em mim. Eu, a dada altura, já não conseguia olhar. Só que o problema é da piscina. É que é uma piscina tão boa. Também vai ser a melhor do mundo, se não é a melhor é das melhores. Tem ecrãs gigantes em todo lado. Até tem uns suspensos na piscina. Por mais que eu me quisesse desviar no cordómetro. Já nunca mais o tirei do bolso, não é? Porque eu queria acreditar, não queria ter desilusões, não é? Eu só queria que ele batesse e olhar para o placar e ver aquele número fantástico. E quando comecei a ver a Tamila, a Tamila, a Tamila e o Cameira, digo assim, ele está próximo de fazer qualquer coisa, mas eu sempre pensei que fosse o recorde nacional. Quando acabou a prova e o Cameira me telefonou a dizer, Dona Paula, conseguimos, ele fez os mínimos. Olha, eu só tenho a chorar, já não consegui responder. Toda a gente, oh, tem calma, tem calma, mas a emoção foi muito grande, foi terrível. Mas pronto, foi aquilo que ele sempre sonhou, foi aquilo com que eu sempre sonhei e agora espero que corra tudo bem. Eu naquela tarde tinha a final dos 1500 e eu ainda pensei em ir mais cedo para o hotel para descansar um bocado, mas eu falei com o Cameira e eu, não, quero ficar aqui aos 800 a ver o Zé e apoiá-lo. E felizmente fiquei lá, vi a prova ao vivo, gritei por ele, fiz o percurso quase todo com ele ali nas bancadas, eu e o Cameira. E ele quando acabou, tipo, saltaram ali umas lágrimas porque ele também teve uma reação incrível e momentos assim, lá está, marcam e deixam lembranças sensacionais. Quando cheguei à parede, até lá o vídeo não vi, até percebo que eu demorei a perceber o que é que tinha acontecido. Fiquei a olhar para o tempo e ainda demorei a reagir. Depois, quando me caiu a ficha, foi mesmo uma felicidade do outro mundo. Depois vi o meu treinador aos saltos, vi toda a gente a gritar, foi mesmo bom. José Paulo Lopes consegue simultaneamente o apuramento para os Jogos Olímpicos ao nadar os 800 metros livres em 7 minutos e 52 segundos. Alcança também um novo recorde nacional absoluto que lhe pertencia desde 2019. Melhorou 10 segundos e disse-me que tens noção que eu nunca mais na vida vou repetir este tempo. Portanto, continuou. E como é que é possível, Cameira? Como é que eu consegui melhorar 10 segundos? Explica-me como é que é possível. E no dia seguinte voltou a melhorar, não é? Mas continuou com muitas dúvidas, a acreditar pouco no valor dele e o meu trabalho é muito nisso. Dar-lhe confiança, confiança, confiança. Depois começaram-me a cair muitas notificações no telemóvel, muitas coisas mesmo. E eu tive de ligar primeiro, acho que liguei ao meu pai, depois à minha namorada e depois ao meu irmão. E quando liguei a minha irmã, eu chorei também demasiado. Foi mesmo aí. E depois, não sei, caiu uma ficha e o que eu tinha conseguido. Foi mesmo ao falar com ele que me caiu tudo e comecei a chorar que nem um doido. De repente cai a chamada do meu irmão. Atendo ele e diz-me, olha João, me está feito e começo a chorar. Eu tenho que ir lá para fora e comecei a chorar os dois. E diz-me, oh Zé, não me faças isto, não chores que eu já estou... Já não estava bem, estava a apanhar ar também. E olha João, já está feito, já está feito, já está feito. E eu vou, Zé, eu sempre acreditei, não é? Nunca acreditei que ia ser naquela prova, mas sempre acreditei que ia ser possível. O que é que sentiste naquele momento? Ui, muitas coisas. Nem sei, nem consigo explicar. Mas depois foi mesmo... senti-me conquistado, senti-me realizado a isso. Era o meu objetivo de vida, quase. Aos 20 anos, José Paulo Lopes concretiza o sonho olímpico e grande presença em duas provas. 800 metros livres e 400 metros de estilos. Eu a única coisa que lhe peço é que ele dê o máximo e o melhor. Porque se ele der o máximo e o melhor, que sabe fazer, não lhe posso pedir mais nada. Agora, ir para lá passear não vai. Não vai, porque eu sempre lhe disse, banheira tens em casa para tomar banho. Tu vais para lá é para trabalhar. O objetivo principal é mesmo melhorar o meu tempo. Não peço mais nada que isso, porque acho que até agora baixei 10 segundos. Baixar mais um bocado ainda era mesmo o ideal. Por isso, qualquer coisa, se eu melhorar o meu tempo, fico mesmo feliz. Eu sabia que ele ia, porque ele é muito trabalhador. Ele tinha que ir. Ele tinha que ir. Se não fosse de um ano, era no outro. Era justo ele ir? Era. Mais que justo. Ele merece essa recompensa pelos anos de trabalho que tem no corpo dele. Com o apuramento no europeu de piscina longa, o atleta minhoto passou a fazer parte da comitiva portuguesa de natação, que vai competir no maior evento esportivo do mundo. Dos nove atletas lusos, dois levam o nome do Sporting Clube Braga além fronteiras. José Paulo Lopes junta-se assim a Tamila Olubo na conquista pelo sonho olímpico. O que é que significa para ti participar nos Jogos Olímpicos? Significa... Significa um sonho realizado, porque quando era muito novo já via a natação. Eu lembro-me em 2008 de ver a natação dos Jogos Olímpicos e foi aí que o meu pai me disse que os Jogos Olímpicos eram de 4 em 4 anos. Eu lembro-me disso e pensei, então em 2020 eu vou ter 20 anos. E agora tenho 2021, que é um ano tão atípico, e ter realizado é mesmo um sonho, um sonho tornar realidade. Jogos Olímpicos e atribui. Jogos Olímpicos e Escola Olímpicos. Jogos Olímpicos e Escola Olímpicos.